Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Fala Professor, o canal é exatamente para você que está fazendo formação na Estácio, fazendo graduação, fazendo... Pós, eu não posso dizer porque eu estou fazendo graduação, então os conhecimentos que eu tenho são referentes somente a pessoas que estão fazendo graduação, tá? Então, um pouco de conhecimento que eu tenho, passo para vocês. Pessoal, muito bom estar de volta aqui com vocês, fazendo mais um vídeo. Obrigado aí pelos inscritos, estou chegando a quase 200 inscritos, isso para mim, eu nunca pensei que fosse chegar a 100 e agora estou chegando quase a 200. Graças a vocês, ok? Que aprecio o meu trabalho. Reconheço que o meu trabalho tem algumas falhas, né? Porque eu sou amador nessa área, mas gostaria de melhorar condições aqui para poder, na questão de vídeo, de comprar um microfone, essas coisas, né? Eu tenho que aprender como lidar com isso mesmo. Por enquanto, estou usando o meu notebook, a minha camerazinha aqui e é isso aí, pessoal. Quem sabe no futuro eu posso estar preparando um ambiente também legal, iluminação, essas coisas. E normalmente, quando eu faço um vídeo para vocês, eu faço bem espontâneo, eu não tenho como editar esse vídeo no momento, porque o meu computador, o desktop, o que fica na mesinha, o microfone deu problema. E aquele negócio que coloca aqui, a headset, está com problema, então estou usando o notebook para fazer, tá? Para poder não ficar sem vídeo no canal, porque senão eu perco visualizações, tá? E aí fica difícil. E vamos lá então, pessoal. Mas vai dar tudo certo. O importante é a gente estar passando coisas, a informação em si também pode ajudar muito, né? Pessoal, teve uma inscrita do canal que fez uma pergunta com relação a uma dificuldade que eu encontrei, que ela também está encontrando no momento, que é quando você tem uma disciplina que não aparece simulado, tá? Isso acontece sempre. Algumas vezes acontece de você não... o simulado não aparecer, tá? Está dentro do período do simulado e você procura o simulado, está lá aquele botão meio que inativo, né? E eu fiz... eu vou dizer aqui o que eu fiz. Ela pediu para dar uma dica aqui e eu vou dar para vocês o que eu fiz, tá bom? Eu não precisei entrar em contato com a coordenação do... com a coordenadora do meu curso. Poderia ter entrado em contato com o e-mail, né? O que... poderia também ter resolvido. Mas eu preferi entrar em contato com a tutora do meu curso. Já que era... o problema era só com uma disciplina. Então eu falei assim, eu vou entrar em contato com a tutora da disciplina que estou cursando, que é currículo, ok? Então, vou dizer o passo a passo que eu fiz aqui, tá? Vamos lá, então. Sala de aula virtual. Você entra lá na sala de aula virtual, onde você sempre estuda. Tem todas as matérias, as disciplinas que você estuda aqui, né? Eu faço cinco. E tem aqui currículo, ok? Eu vou entrar aqui em currículo. E... pra poder... pra falar com a tutora, você vai aqui, ó. Faça uma pergunta, ok? Vem aqui, ó. Clica, ó. Nessa seta. E vai abrir aqui, ó. Pergunte ao tutor e... Comunidade de alunos. Vai lá em cima. Pergunte ao tutor. Ok? E aqui já tem, ó. Tutoria e interação entre alunos e o tutor da sua turma. Aqui você vai enviar a sua dúvida, tá? E vai aparecer aqui, né? Nessa caixinha aqui, pra você editar o texto, né? E enviar a sua dúvida. Aí, no caso, como não estava aparecendo o simulado, eu digitei aqui que... É... Estou com um problema sério com relação a... A essa disciplina de currículo. É... Porque o simulado não está... É... Aparecendo, né? Eu estou precisando fazer o simulado, porque na avaliação... É... Na avaliação, eu tirei uma nota baixa. É... Uma nota baixa e estou precisando fazer o simulado para... Para me ajudar a melhorar a minha nota, né? Coloquei bem assim. E enviei, tá? Aí você escreve, tá, 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 tá. E envia, ok? É... Normalmente, ela vai perguntar assim. Ela fez uma pergunta. Carlos... Carlos... É... Tem algum trabalho que você não fez em outra disciplina? Aí você tem que ver se você tem algumas disciplinas que tem o... O... O P... É o PCC, né? É o PCC. Tem... Aí você vai ver se você fez todos os trabalhos de todas as disciplinas. Se tiver algum trabalho pendente, pode ser que ocorra isso. Mas, como eu não tive nenhum trabalho, graças a Deus, em nenhuma disciplina, em nenhuma dessas disciplinas, eu tive trabalho. Então, eu estava liberado. Eu fiz o simulado dos quatro... Das quatro disciplinas somente no currículo que eu não consegui fazer porque não estava disponível. Então, eu disse pra ela que não tive trabalhos em nenhuma disciplina. E aí, pessoal, eu aguardei... Acho que em três dias... É... Como eu enviei, foi numa sexta-feira. Sábado e domingo, provavelmente, eles não resolvem nada, né? Eles estão... Quando foi na sexta-feira, à tarde, eu abri, né? E o simulado apareceu lá pra eu fazer, na disciplina. Aí, depois, eu vim aqui e agradeci, tá? É... Então, é essa daqui, ó. A Bianca, que é a tutora do... Ah, não. Do currículo é a Marise, né? Marise, que é a tutora do meu... Do... Da matéria que eu faço, que é a currículo, ok? Eu não sei se está aqui. Eu posso filtrar aqui. Aqui são, gente, todas as perguntas que os alunos fazem. Aqui é tudo misturado. São de todas as disciplinas. Mas você pode filtrar aqui e escolher a disciplina com a qual você está tendo problema, tá? Ou não é só questão de problema, não. Às vezes você está com dificuldade em alguma disciplina, em algum conteúdo, em alguma unidade, em algum tópico, em algum assunto, seja lá o que for. Aí você vai e clica aqui, ó. Eu vou escolher currículo, tá? Pra ver se eu acho a pergunta que eu fiz. Então, tem muitas pessoas que fazem pergunta aqui, que às vezes é do interesse de vocês saberem, entendeu? Boa tarde, professora, né? Acabo de me matricular e receber o acesso ao sistema. No meu calendário mostra que o fim do primeiro simulado é 8 de novembro. Mas o que me entregaram na secretaria mostra que é 5 de outubro. Estou preocupada com o prazo. Então, vocês vão lendo tudo, né? Pra ver. E a resposta, né? Ela sempre dá uma resposta aqui, ó. Essa aqui é a resposta dela. Olá, Maria, né? A partir de agora, nos simulados 1 e 2 serão unificados. É por isso que eu estranhei. Porque o simulado 1 e o 2 estão unificados. Eu fiz o simulado 1. E preste bem atenção em uma dica que eu vou deixar pra vocês aí pro final, que vai ser a cereja do bolo aí. Se vocês quiserem saber, preste bem no que ela falou aqui, ó. A partir de agora, os simulados 1 e 2 serão unificados, tá? Depois eu vou passar aí pra vocês a cereja do bolo. Se eu soubesse disso, eu teria tirado 10 no... Aliás, eu teria tirado 2 pontos no simulado. Mas, infelizmente, eu tirei 1,5, tá? Perdoe aí quando eu falo 10, quando eu falo 15, quando eu falo... Entendeu, pessoal? Eu tenho que falar o decimal corretamente. Pra vocês aí, tá? Já que a nota é em decimal, tem que ser decimal e pronto, acabou. Mas, quando eu falo 10, vocês podem... É... Imagina, né? É 1 vírgula... É 1 ponto, né? 1 vírgula 0. Então, espero que eu tenha esclarecido. Você manda a minha escrita aí, cujo nome eu não vou citar porque eu não pedi permissão. Mas, você envia aqui, tá? É... Pra sua tutora, que ela irá lhe responder o mais rápido possível. É... Tente mandar aí de segunda aqui, a sexta, para que você tenha uma resposta, assim, dentro do dia útil, né? Porque se você mandar numa sexta, ela só vai responder, provavelmente, numa segunda-feira, tá? Dependendo da... Ou numa terça-feira. É... É... Pessoal, vamos lá, então, para a cereja do bolo. A cereja do bolo. Pera aí que eu vou dar uma pausa aqui. Então, pessoal, nós vamos aqui para a cerejinha do bolo. É o seguinte. Vamos lá, então. É... Para vocês que estão fazendo o simulado, prestem bem atenção. Atenção. Normalmente, o simulado era assim. Você tinha acesso ao primeiro simulado, para depois fazer o outro, né? É... Você não fazia os dois ao mesmo tempo. E ocorreu que os dois simulados estão disponíveis para você fazer. Tá bom? Isso quer dizer que os simulados estão unificados. Ok? Você pode fazer os dois simulados em um só tempo. Se você quiser fazer os dois em um dia só, faz. Eu cometi essa gafa e acabei me dando mal. É... Depois que eu fui perceber uma coisa interessante, uma dica que vai ajudar muito a vocês aí, que não serveu para mim porque eu não tive essa informação antes, tá? Para isso, eu convido vocês a tomar um copo de água. Água é a melhor bebida do universo. Água é a melhor bebida do universo, porque não faz mal. Água é a melhor bebida do universo, porque não faz mal. É... É... O leite materno, tá? Depois vem a água de coco e depois o ovo. São alimentos, assim, que realmente riquíssimos em nutrientes, em tudo, em tudo, em tudo. Melhores... São um dos melhores alimentos que tem. Mas a água vem aí depois, tá? Aquela hora que um suquinho, né? Sem açúcar, né? Utilizando açúcar da própria fruta é muito bom, tá? É... Tô mudando de assunto, alimentação. Vamos lá! Pessoal, a cereja do bolo, que é uma fruta também. A cereja. É... A cereja do bolo é o seguinte, pessoal. Vamos lá, então. É... Vamos entrar naquela parte de simulados. Vocês vão escolher o ícone. É... Exercícios e avaliações. Mas, infelizmente, eu terei que... Infelizmente, eu terei que mostrar as minhas notas. Pessoal, vamos lá, então. Aí você pega um link externo, que vai levar vocês a outra página, HTML. Vamos lá, então, pessoal. E aqui, que... Olha, pessoal. Você tem 32 alertas associados com suas disciplinas. Eu sempre aconselho vocês a fazerem as atividades, né? Aquelas atividades. Mas, olha aqui. Eu mesmo. Tô... Ó, teste de conhecimento. Não fiz nenhum aqui. Teste de conhecimento. Não fiz nenhum teste de conhecimento. Mas, eu vou explicar a vocês por que que eu não estou fazendo depois. Mas, vamos para a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo é o seguinte, pessoal. Vocês podem ir ao simulado de cada disciplina, assim, em específico, tá? Mas, olhando aqui, vocês vão perceber que... Vou pegar a disciplina aonde... Currículo, né? Currículo escolar. E vou clicar em meus simulados. Olha só, pessoal. Meu primeiro simulado... Antes, não estava aparecendo, não. Eu resolvi o problema dando aquela dica que eu dei no início do vídeo, tá? É... No meu primeiro simulado, eu tirei 60 pontos, tá? Eu fiz 4 horas da manhã. Aí, falei assim... Tô inspirado! Vou fazer! Eu não tinha estudado. Eu tinha... Essa disciplina... Eu tenho um conhecimento dela de... Porque, uma vez, eu coloquei ela na minha grade de disciplina, num semestre anterior. Eu estudei bastante ela e depois eu troquei. Então, eu falei assim... Eu dei uma lida, falei... Já tô preparado pra fazer. E fiz e tirei 6 pontos. 6 pontos me garantiu só 1 ponto, tá? E eu falei... Eu preciso de 2. Eu preciso de 2. Aí, eu tentei... Estudei, né? Tentei, estudei um pouquinho. E fiz de novo e tirei 8 pontos. 8 pontos. E, como vocês podem perceber, os simulados, eles estão unificados. Quer dizer, você pode fazer os dois simulados, se você quiser, no mesmo dia. Mas, eu não aconselho a fazer os dois. Mas, se você fez o primeiro e não conseguiu tirar os dois pontos... Por favor, estude mais e volte a fazer quando você tiver certeza ou, pelo menos, segurança de que vai conseguir. Mas, a cereja do bolo que eu quero dizer pra vocês é que as perguntinhas que caíram no primeiro simulado, quase todas caíram no segundo. Ok? Comigo, aconteceu isso. A minha sorte foi que eu dei uma olhada no gabarito, pra ver quais as questões que eu errei. Sempre façam isso. Quando vocês terminarem de fazer... Eu sei que a maioria faz, né? Quando vocês acabarem de fazer o simulado, deem uma olhada nas questões que vocês erraram. Leia, tá? E guarde. Se você puder anotar a resposta certa, anote. Deixa ali do lado, ali, quando você for fazer o segundo simulado. Então, de repente, essa dica que eu tô dando aqui, pode ser que eu veja e mude o sistema. 80% do que eu fiz no primeiro, de perguntas, caiu no segundo. E aquelas perguntas que eu tinha errado, caiu e eu consegui acertar. Entendeu? Consegui acertar. E tiveram duas perguntas novas que eu errei, tá? Que eu não tinha feito no outro, ok? Então, na verdade, pessoal, caiu até uma questão, sim, que tinha caído e eu acabei errando, né? E vai aí a dica pra vocês, que é a cereja do bolo, pra ajudar vocês. Faça o primeiro simulado e estude. Anote as questões que vocês erraram e tente fazer de novo, ok? Porque aquelas que vocês acertaram, vocês vão acertar novamente, tá? Ou senão, vocês estudam e façam e anotam aquelas questões que vocês erraram. Caso caiam, aí vocês vão, vocês fazem, caso caia essas questões, vocês já têm anotado ali, já sabem qual é a resposta, tá bom? Espera aí que eu vou dar uma pausinha aqui, que tem um vizinho, umas crianças, que gostam de pegar latinhas pra ficar batendo, tá? Espera aí um pouquinho. Pois é, pessoal, eu fui lá fechar a porta pra poder diminuir o barulho aqui. Por isso que eu falo, tem que ter um estúdio. Mas eu não tenho condição pra isso no momento. Pessoal, é isso aí exatamente. Eu vou até falar com vocês. Nessa matéria de currículo aqui, eu não consegui tirar 60... Gente, eu não sei o que houve comigo, que eu tirei... Foi 40, né? Acho que foi 40, né? Tirei 40... Não, 40 não, perdão. Tirei 4 pontos na prova. Eu não sei o que houve comigo, que tirei uma nota bem embaixo. E olha que não ocorreu isso da outra vez. Não, tá? É... Eu não sei. Tirei 4 pontos. Porque realmente são perguntas complicadas. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Porque eu não tenho vergonha de mostrar as minhas notinhas, né? Que... Todo mundo fracassa em uma disciplina, tá? Minhas avaliações. Como vocês podem perceber, eu tirei... É... O que houve aqui? Ah, currículo aqui, ó. É... O currículo... É... Eu tirei... 4 pontos. E... Somando com o simulado, 1,5 ponto foi pra 5,5 ponto, tá? Então, só falta só... É... 5 décimos, né? 5 décimos. Pra eu conseguir os 6 pós. É... É chato, né? Porque eu vou ter que fazer a prova de novo. Vou ter que fazer a AVS pra recuperar. Bem que eles podiam arredondar pra cima, né? Se eles arredondassem pra cima... Será que eles fazem isso? É... Porque se eles arredondarem pra baixo... Porque quando você tem um número decimal, né? E... Com 5 aqui, né? Esse 5 aqui pode... Tem gente que... Tem professor que arredonda pra cima... E tem outro que arredonda pra baixo, né? Dependendo se ele... Se o aluno for bom, ele arredonda pra cima. Se o aluno for... Tiver bom, mal, é comportamento ruim... Ele arredonda pra baixo. Ah, eu tô lembrando da época que eu estudava, né? Professor, quando o aluno era bom, ele arredondava pra cima. Mas é... A maioria dos professores ajudam muito os alunos, sabe? Né? Então, pessoal, é... É isso aí. Eu tô precisando... Eu vou ter que fazer a próxima avaliação, né? Que estará disponível, acho que no mês 11, né? E eu... Se eu falhar nessa avaliação... Eu vou ter que fazer essa disciplina de novo, tá? Mas como eu tenho um e-mail do... Do simulado, eu preciso tirar no mínimo 4,5 pra passar, tá? Eu não preciso... Aí, às vezes, você olha aqui... Ah, eu só preciso tirar 5 décimos. Não! A próxima... Senão, você só faria metade de uma questão e já passava. Eu tenho que tirar 4... 4,5 pontos, tá? 4,5. E é isso aí, pessoal. Agora, uma justificativa aí pelo fato de... Eu não estar assim... Principalmente na demora aí nos vídeos, né? De postar vídeos. É que realmente a minha filha, ela tem uns probleminhas de sinusite. Ela tem adenoide também, né? Que inflama. E a gente passa noites, às vezes, acordado com ela, correndo. E realmente a gente tem... Nós aqui, eu e minha mulher, temos passado por momentos, assim... Sabe, difíceis, assim... É... Gente, filho é uma coisa que mexe muito com o emocional, né? E eu, quando ela adoece, eu... Perco a motivação pra fazer, né? As coisas que eu gosto, assim, de fazer, assim... Tipo, vídeos, né? Claro que trabalho, a gente tem que trabalhar mesmo. Às vezes, faculdade, a gente tem que estudar mesmo... Às vezes, triste, com o coração, assim, apertado, né? E... Talvez isso tenha refletido um pouco nas minhas notas aqui, tá? Que, às vezes, eu fiz sem estudar muito, correndo pra poder... É isso aí, pessoal. Então, é... Tá aí. E se Deus quiser, ela tá melhorando. Vai melhorar, né? E... Eu vou estar mais ativo no canal e trazendo um conteúdo melhor pra vocês aí, tá? Um abraço e obrigado por todos que apoiam aí o canal, os inscritos, ok? Eu sei que existem milhões de canais falando sobre faculdade... Que são bem melhores que o meu, entendeu? Mas... Eu vou continuar nessa porque eu gosto... E... E vou melhorar, tá? Pra poder trazer um conteúdo melhor pra vocês aí. Um abraço. Obrigado pela participação aí. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.